E os saldos positivos na economia, gente, obtidos no ano de 2023, trouxeram aí novas perspectivas de investimentos neste ano. Mas qualquer planejamento requer cuidados que devem ser observados. A reportagem é do Emerson William. Célia está planejando tirar a habilitação e comprar um carro ainda neste ano. Ela conta que investe em seus objetivos pensando no presente. Meu objetivo é tirar a carta, que é o meu sonho, né? Ah, não, não, não vou juntar não, já vou dar no cartão mesmo, no crédito. Tocar no crédito, porque se a gente não colocar a cara na frente, a gente não tem nada, né? Aí a gente fica assim, ah, mas eu vou gastar, vou gastar muito. Então eu sou daquele tipo assim, eu ponho a cara mesmo e compro e ponho a fé na frente. Já a Lucilena planeja continuar investindo em imóveis. Em 2023, ela já comprou um apartamento e neste ano ela conta que quer comprar um terreno. Eu já tinha investido num apartamento. Aí o que eu penso ainda pra esse ano? Investir agora num terreno, num condomínio fechado. É a minha meta que eu acho que pra esse ano só, que eu acho que vale a pena, né? Porque é uma coisa assim que se você investir em imóvel, é uma coisa que dá lucro do que você, às vezes, aplicar o dinheiro e ficar esperando o jurinho ali daquele dinheiro aplicado. E eu vejo que imóvel é uma coisa, sabe, que dá lucro e um lucro bom, mesmo que você compra só pra investir, né? Porque se você não for construir nesse terreno, mas um dia que você resolver querer vender, nossa, ele tá dobrado o valor. E a Vera quer voltar pra cidade onde morava e adquirir um novo veículo. Eu vendi uma casa numa cidade, Ilha Solteira, e comprei em Rio Preto, a casa. E esse ano eu tô querendo voltar pra Ilha e comprar um veículo, mais um, né? Trabalhando, trabalhando, e eu trabalho sempre registrado, trabalho em loja, trabalho onde for. No momento até tô parada, não tô procurando nada, mas eu quero voltar a trabalhar pra começar a investir de novo, e ter minhas coisas de novo, ter mais, né? Quem planeja investir no ano de 2024 deve ficar atento com o balanço divulgado pelo mercado financeiro no ano de 2023, que fechou com 4,4% de inflação e a taxa básica de juros na casa dos 11,75%. Ambos devem reduzir ainda mais este ano, fechando em 3,9% e 9% segundo previsões do mercado. A mudança de governo e as reformas na agenda econômica aprovadas neste ano trouxeram novas perspectivas de investimentos. A reforma tributária, que será aplicada de forma gradual até 2033, vai reduzir os impostos no consumo de bens e serviços e simplificar a tributação, reduzindo, consequentemente, a carga de tributos e os tornando cada vez mais transparentes. Outros benefícios, como a renegociação de vidas pelo crédito, também marcaram avanços positivos na economia brasileira. O que ainda preocupa os economistas é a meta de déficit fiscal zero, aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana. Se o governo não atingir a meta e não aumentar a arrecadação, o corte abrupto nos investimentos em áreas essenciais pode prejudicar a economia e o crescimento do país. Quem deseja investir e obter lucros em retorno pode começar definindo metas e poupando recursos, como avalia o economista Fernando Escofano. A primeira meta que a gente deve pensar é na reserva de emergência. Antes da gente pensar em investir no longo prazo, a gente tem que ter ali aquela poupança guardada para imprevistos. Existem diversas maneiras de a gente poder investir para poder ter uma reserva de emergência. Hoje em dia, com R$50,00, a gente pode começar a fazer essa poupança. A gente pode iniciar pela tradicional poupança, a gente tem fundos de investimento de alta liquidez no banco, ou então a gente tem o Tesouro Direto, que é onde o governo negocia os seus títulos de dívida. E são títulos que têm alta liquidez, você consegue vendê-los ou comprá-los para ter o dinheiro no dia seguinte, com uma rentabilidade mais segura, visto que são títulos emitidos pelo próprio governo. Então o risco de calote é quase zero. Já para quem planeja investir a longo prazo, o economista orienta a avaliar o risco. E para isso é muito importante conhecer o seu próprio perfil de investidor, porque a gente pode querer buscar mais rentabilidade, mas a busca de maior rentabilidade significa que a gente deve assumir mais riscos. E risco significa que em algum mês possa até mesmo ter ali um resultado negativo. Quando a gente pensa em investimentos para um prazo mais longo, a gente tem que pensar no prazo deles. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem daqui a um ano, ou então fazer ali uma troca de um móvel, de um eletrodoméstico, ao invés de eu financiar e eu quiser comprar à vista, juntar o dinheiro para poder fazer uma troca programada e assim negociar um desconto, quanto menor o prazo, eu tenho que ter ali um investimento de menor risco. E aí o mais adequado para isso são os investimentos em renda fixa, pós-fixada. Existem algumas alternativas até que são isentas de imposto, como as LCIs e LCAs, que são títulos ali que são emitidos por bancos, e elas são isentas de imposto e têm garantia de até R$ 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito. O economista orienta que quem está planejando investir no futuro não deve tentar superar a meta de juros estipulada ao ano, mas sim superar a inflação, pois ela ainda é a principal força de impacto na economia brasileira. E a gente tem que procurar pensar em como a gente pode ganhar acima da inflação, visto que a gente vive num país em que a inflação é mais alta. Então, quando a gente busca ali superar a inflação ao longo do tempo, a gente tem algumas alternativas que são bastante úteis para isso. E aqui a gente abre um leque de possibilidades que têm que ser pensadas não num único investimento, mas pensando ali, segundo o dito popular, não colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente pode falar, sim, de Bolsa aqui no Brasil, visto que ela está batendo recordes. E se for mantido esse otimismo com o Brasil e também do cenário exterior, a Bolsa é uma alternativa para poder ter um pedaço pequeno do patrimônio, para poder ali tentar ter maiores ganhos, mas ao mesmo tempo também não deixar de olhar para os outros tipos de investimento, como a própria renda fixa. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.